Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dei uma sumidinha por umas duas semanas porque estava entrando em uma rotina com meus filhos, mas esse é um assunto para outro vídeo, né? Vou fazer para vocês um vídeo que está fazendo muito sucesso aqui no canal, que é o sabonete líquido. O meu já acabou, passou três meses, gente. Vale muito a pena fazer em casa. Gente, o segredo é deixar esfriar bem, tá? Para ele estar engrossando. Porque assim que a gente desliga o fogo, ele ainda fica ralinho, bem ralinho. A gente acha que não vai dar certo, mas dá, viu? Só esperar uma hora que você vai ver a consistência que vai ficar. Perfeita. A gente vai precisar de uma barrinha de sabonete Dove, tá gente? Essa daqui, ó. A gente vai ralar. Se você não tiver ralador, você corta ele bem fininho com a faca, tá? Ralando ele, depois a gente vai colocar em uma panela com 500 ml de água, tá? Para derreter. E eu uso o bicarbonato de sódio também. Uma colherzinha dessas assim, ó. Pequenininha. É rapidinho, gente, olha. Vai derreter rapidinho, porque porque está bem fininho. E o Dove é muito cheiroso, né? E deixa nossas mãos bem nacidas. Olha aqui, ó. É rápido, gente. Rapidinho. Agora a gente vai levar ao fogo médio. Uma panela média, tá, gente? Vai precisar. Vai levar ao fogo. Peguei isso aqui, ó. Com o medidor. Contém 500 ml de água. Lembrando vocês que vocês vão decidir a consistência que vocês gostam, tá? Se vocês gostam de um pouquinho mais grosso, né? Para tomar um banho. Aí você vai acrescentar pouca água, tá, gente? Menos que 500 ml. A pia do banheiro, só para lavar as mãos, aí você pode deixar um pouquinho mais fino, tá, gente? Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês como vai ficar o meio. Vamos colocar... Utensílios aqui, gente, é só passar vinagre de álcool, tá? Para tirar o cheiro do sabonete. Que ele tira todo o odor que fica, o cheiro de qualquer coisa. Você pega o vinagre de álcool e limpa tudo. Aqui a gente vai ficar mexendo até derreter. Porque ele precisa derreter todos os gruminhos que ficam, tá? E é aqui que ele vai dar consistência para vocês. Quanto mais você deixar aqui, mexendo aqui, ó, mais ele vai engrossar. Tá bom? Olha, gente, como ficou. Tá, ó? Depois de uma hora esfriando, ele vai ficar assim, ó. Ele tá grosso já. Vendo, gente? Tá bem grossinho. Aí agora é só dar uma mexida. Ficou ótimo, gente. Excelente. Vou mostrar para vocês como ficou a consistência do meu sabonete. Do jeito que eu gosto, tá? Aqui, ó. Vou chegar mais perto para vocês, ó. Tá grosso. É, né? Olha isso, gente. Muito bom. Muito bom. Perfeito, né, gente? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Não se esqueça, tá, gente? Porque o like, ele ajuda muito a divulgar o nosso canal. E mostrar para outras pessoas que querem fazer esse tipo de sabonete. Tá? Não se esqueça. Se você é novo por aqui, já se inscreve logo aqui embaixo. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma receitinha e nenhuma dica, tá, gente? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.